Marcos José de Almeida é morador da região do bairro Monte Castelo. Segundo informações da PM, ele circulava pela região fardado e exibia fotos nas redes sociais. Mas, na verdade, ele seria motorista de ônibus. Até na hora da prisão, o indivíduo se apresentou como Cabo Almeida. O próprio cidadão se identificou como policial militar, só não tinha funcional. Achou que esse exibido sua responsabilidade, todavia, foi constatado. Toda a indumentária, todos os APTs e equipamentos. E a nossa preocupação maior era a arma que ele estava portando, segundo constava. Mas era uma arma de ar comprimido, uma réplica idêntica, uma pistola .45. Policiais do 27º Batalhão cumpriram o mandado de busca e apreensão. O homem foi preso e levado para a delegacia, onde assinou um TCO e foi liberado. As investigações agora vão apontar se ele se aproveitou da farda para cometer algum crime ou para tirar alguma vantagem. Realmente ele era preciosista e os detalhes eram idênticos. A farda era realmente de um policial militar, sem errar nenhum tipo de instintivo, nenhum tipo de detalhe. Em setembro de 2009, a produção da TV Alterosa conseguiu comprar uma peça da farda da EPM. O comandante do 27º Batalhão explica que agora existem regras mais rigorosas para a aquisição do uniforme. A Polícia Militar adota um rigor extremo com esse tipo de controle de falamento. Hoje todas as lojas são credenciadas e cadastradas pela Polícia Militar. Elas sofrem fiscalizações por parte da nossa Diretoria de Apoio Logístico. Outro fato é que a nossa indumentária, a nossa farda, hoje exigem detalhes que a Polícia Militar adotou justamente para potencializar esse controle. Conseguimos identificar onde ele comprou e isso vai ser relatado à nossa Diretoria de Apoio Logístico para adoção de providências administrativas por parte da inscrição.